Música Música Willkommen liebe Leute zu Let's Play Minecraft mit Stan zu einer brandneuen Folge Ja mit Chris heißt das jetzt Minecraft mit Chris in der Vergangenheit und wir probieren gerade und wir probieren gerade und wir werden gerade ich bin hier für mich nicht ah wir probieren gerade und um einen bestimmten Punkt zu spawnen und wie das geht erklärt da Chris jetzt geschwind und und aí so ganz einfach o Handy que se importe da habe ich mir online e-mail an da werden sie es angezeigt und da und die Umgebung das ist ein Willinger Dorf bei Tempel und irgendwo spawnt es ist mit Frauen der Höhe das ist ein Seed o mar a a vergonha não é só na hora da vergonhação a vergonhação do oi e-mail da com o 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 e e o 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 a pequena do lá na sede mas que a funcionar que a mann kann garantia alexander ausprobieren masqueiro que está a taxa sr setzten I Eu 4 m eulanvistica estaríamos um achten e-mail nós estamos eu não eu souます que málido Textur papilliona fordiá mas do que você éste que eles pular de trots laura já que é uma vez na hora E aí os Eu 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 é isto eu acho que eu sou but também oeste de cả 175 você não consegue só isso de maço então, como você consegue a gente eu estou falando eu sei mas então o 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 a o até o que é a o que é o que é que é mais bom da é между the latest e-mail da oeste Kultein o que é 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 o 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 schon mal die Kirche an einfach mal in der Luft das heißt was machen können wir können uns ertränken schon mal hin o o wir müssen Holzfarmen gehen da r 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 Aos ae E aí é amor de qualquer um mini. Aos ae É amor de qualquer um mini É amor de qualquer um mini Vou pegar um mini o 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